Olá pessoal, neste vídeo nós vamos mostrar como criar um título ou texto com os novos recursos do Adobe. Aí pode chamar aí de lower third, como vocês acharem melhor. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer exatamente igual, eu vou mostrar a seguir. Então veio a informação, saiu a informação. Esse é o igual, dentro de um quadradinho. Vamos dar início? Vamos fazer exatamente igual, esse último. Vamos posicionar aqui, onde a gente quer inserir essa informação. Eu vou usar aqui essa nova ferramenta, clicar em gráficos. Estão vendo aqui essa régua? Nesta régua existe essa canetinha. Você clicar nesse canto, você vai ver um retângulo. Então nós vamos usar esse retângulo. Eu já fiz um vídeo aí semelhante a esse. E vamos abrir aqui esta forma, ele chama de forma. Dentro desta forma, nós vamos inserir tudo o que a gente coloca dentro desta forma. O texto vai acompanhar essa movimentação. Então clicar em texto. Vamos pôr o nome do canal. J. Zara. Clicar aqui de novo. E pôr em site. Vamos clicar aqui. E vamos posicionar essas informações. Primeiro aqui. Vamos aumentar aqui para a gente ter uma visão melhor. Vamos pôr o J. Zara bem no canto. E esse... Bem terminando aqui o J. Zara, a gente põe em site. Vamos fechar esse retângulo para deixar quase do tamanho. E dar uma subidinha aqui de leve. Acho que ficou bom. Se vocês perceberam no desenho que eu mostrei, eu coloquei alguns ifens. Então é texto e eu coloco ifens. Um, dois, três, quatro ifens aqui. A mesma coisa, vamos pôr três aqui. Um, dois, três. Nós vamos posicionar esses ifens. De novo aqui. Vamos aumentar esse quadro. Só para a gente ter um pouco mais de precisão no posicionamento. Põe bem no início de J. Zara. E no centro do segundo texto. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. No centro, terminando no final. Então o nosso texto está pronto. Vamos clicar em cima desta forma. E é em cima dela que nós vamos trabalhar toda a movimentação. Estão vendo aqui? Ele criou essa seção aqui nos efeitos. Então nós vamos descer e fazer uma movimentação horizontal. Não está aparecendo. Vamos clicar aqui. Apareceu a horizontal. Vamos pôr isso aqui no início. Se eu mexer aqui a nossa horizontal, vocês vão perceber. Mas a letra continua a mesma. Sem movimentação. Então nós vamos jogar um zero aqui no início. O zero. Sumiu o retângulo. Vamos marcar essa posição. Vamos andar 15 frames. Um, dois, três. Vamos pôr 100%. Iniciamos do zero e abrimos. Vamos posicionar lá no final. Para fazer o inverso na saída. Vamos retornar. Um, dois, três. 15 frames. Vamos pôr 100%. Adiantar 15 frames. Um, dois, três. E zero. Então na entrada a gente fez a informação aparecer e na saída ela apagar. Então vamos pôr aí o cursor no início. Para a gente acertar essa movimentação, vamos duplicar. Estão vendo dessa forma aqui? Vou dar um CTRL-C nela e um CTRL-V. Vocês viram que sumiu lá o nome, né? Então nós vamos clicar aqui e aí apareceu o nome. Nós vamos clicar de novo aqui. Neste ponto já está funcionando, mas com fundo verde. Vamos verificar se isso é verdade. Ó. Estão vendo? Mas eu quero deixar transparente. Então, nós vamos, nesse segunda caixa, que a gente duplicou, a primeira está em cima, a original está embaixo. Nós vamos apagar aqui. Que ela em borda, vamos pôr borda. Como o último que a gente viu. Vamos jogar com os três aqui. Está pronto a nossa informação. Uma vez pronto, a gente pode posicionar isso para onde você deseja. Vamos pôr no canto aqui. Conforme eu mostrei para vocês. Prontinho. Vamos ver como ficou? Vamos aumentar aqui. É isso aí. Entrou e saiu. É isso aí, turma. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, deixem um like e façam inscrição no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.